Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda The Wind Waker HD para a nossa Nintendo Wii U Pessoal no episódio passado ficámos não exatamente neste sítio Foi ali um bocadinho mais à frente Mas ficámos aqui nesta zona Eu acho que só nos ficou aqui a faltar Uma coisinha Que não acabei no episódio de ontem Porque como vocês viram o episódio ficou gigantesco Passou de uma hora O que é que eu vou fazer? Vou-te agarrar E vou-te mandar lá para baixo E vou-te mandar eu lá para baixo Agora eu acho que está só aqui a faltar uma coisinha Eu vou ter que comandar Como é que é? É assim Exatamente E o que é que ficou aqui a faltar? Eu acho que foi Arranjar aqui manara Fazer isto E agora ela está lá, certo? Ela está lá e agora tenho que ir lá eu também Do outro lado Exatamente aqui Aliás que aqui nesta parte é a única coisa que ficou a faltar fazer Foi? Foi? Exatamente Enha, vai dentro da porta Ok, e está feito, não é? Ora Está feito E só temos aqui um baú Ou seja, só há este baú Não há mais baú nenhum O que tudo indica Que aqui está a chave do boss, não é? Pois, mas Antes disso tenho que derrotar aqui o Mafia Já estou a ver O que é que é que vai? Graças, pá O que é que vai? Já foi Calma Larga-me, pá Como é que eu mato estes Mafias, meu? Já não me lembro Dava para matar este gajo ou não? Ah Pronto Caraças Aliás, até tinha mesmo que matar este gajo, né? Senão eu não conseguia passar daqui Nice Agora aprendemos tudo, não é? Boa Mora lá então para a chave do boss Aí está o que é Está feito Pessoal, e agora? A única coisa que nos resta aqui É mesmo ir ter com o boss Não nos resta aqui Não nos resta aqui mais nada Vamos embora daqui Bora 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 Agora acho que tenho que controlar que é para Ir até lá acima, né? Senão não consigo Ou ela vem? Pois ela não vem Vai Agora fui eu Bora 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 Tá feito Tá feito Tá feito Dois roupos... Nice! Não sei se ela vai entrar... Não... Parece que ela não entra... E temos aqui o Boss... O que é isto mesmo? O que é isso? Tchau! Ah, espera aí! Ah! E agora? É isto? Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Ah, pronto! Bom, já foram alguns, né? Nice! Pra aqui, pra aqui, pra aqui, pra aqui! Nice! Já são menos! Já são menos! Eu acho que o objectivo é mesmo esse, né? Irmos matando aqueles imbrazinhos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, falta só um! Falta só um, man! Vamos lá! 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 Vai, vai, vai! Isso! Baixo! Mais! É isto? Ô, Netão! Ah! Umba! Aí está o quê? Pessoal, está feito, né? Mais um bosszinho à vida! Está aqui o coração, bora lá buscá-lo! Nice! Ok! Vamos embora então! Aqui está ela! E o que é que se vai passar agora aqui? Vamos dar um concerto! Ah! Master Sword! Ali! Um concerto! Aí está! Vamos dar uma energiazinha aqui à nossa Master Sword, não é? Está fixe! Está fixe este momento! Está fixe! Está fixe este momento! Aí está! Está aqui a receber energia! oi pois agora temos que ir a outro templo de certeza sim, Wind Temple ela fica aqui e nós vamos embora ok, vamos embora bem, e está feito, não é? pelos vistos está feito o que é que este tem para nos dizer agora? ok pessoal, vamos fazer aqui uma coisinha ok, visto que o episódio de ontem foi um episódio muito grande aliás já desde o episódio de segunda-feira já foi grande o de ontem ainda foi maior hoje vamos ficar se calhar por aqui eu vou dar aqui um savezinho para vocês ficarem hoje com o episódio um pouco mais curto e damos aqui por concluído este templo no próximo episódio amanhã vamos começar a caminhada para o próximo templo ok? e vamos ver vamos ver como é que corre vamos ver se à partida pelo que foi dito ali pela outra moça que já não lembro o nome dela eu e os nomes são aqui uma coisa séria mas ela disse-nos que temos que encontrar a outra pessoa a outra sage que foi o termo que usaram ali para para o outro templo para o outro templo o outro templo como vocês viram há uns episódios atrás que eu já lá estive estava um grande vendaval e eu não conseguia ir para lá não é? eu acho que vamos ter que que apanhar aqui algum item que nos possa que nos possa que faça com que nós consigamos caminhar até lá uma espécie de de botas de aço ou de ferro como tem por exemplo no Twilight Princess que tem essas botas poderá ser algum item desse género não faço ideia mas amanhã vamos continuar aqui a nossa aventura e vamos ver o que é que acontece ok pessoal? se entretanto gostaram desta fightzinha aqui com este boss likezinho de apoio comentem e partilhem subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito passem pela descrição do vídeo vão lá estar os links para os canais parceiros para as minhas redes sociais e um link para descontos em jogos no site Instant Gaming ok pessoal? outra coisa para quem não viu eu tirei montes de fotos da Iberanime LX 2018 e também do Eurogamer Summerfest 2018 que se passou no passado fim de semana no Altice Arena sigam lá o meu Instagram o Instagram do canal vão lá eu tirei lá um monte de fotos vão lá se quiserem vejam lá as fotos que eu tirei para ficarem mais ou menos com a ideia do que é que se passou no evento e se quiserem deixem lá alguns comentários estão à vontade para o fazer ok pessoal? vemos então amanhã com a continuação aqui de Legend of Zelda ok? até lá fiquem bem e fui!